Música Nana, nene, que a coca vem pegar Papai, foi na roça e a mamãe foi trabalhar Nana, nene, que a coca vem pegar Papai, foi na roça e a mamãe foi trabalhar Oi, boi, boi, boi da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careca Oi, boi, boi, boi da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careca Bicho, papão, sai de cima do telhado E deixe este menino do pão sossegado Bicho, papão, sai de cima do telhado E deixe este menino dormir sossegado